Como eu passei meu dia das mães Vendo Evil Dead Rise Não sei vocês, mas É um filme sobre mães, né? É um filme sobre mãe Dia das mães, né? Dia das mães aí, e é um filme sobre Universal Evil Dead Gabi, você acha que deu um respiro aí? Você acha que esse é o ponto pra gente reiniciar A franquia mesmo? Ou será que Eles vão fazer histórias isoladas? Porque assim, Evil Dead sempre ficou muito preso A cabana, e depois que você saia Da cabana, era difícil você fazer Alguma coisa, né? Agora parece que eles deram uma solução pra isso Ou não? É engraçado que lá me perguntou Se era uma continuação e tal Se era um remake, e eu não soube explicar Pra ele se era um remake Se era uma continuação, porque Porra, tá ligado? Ele não faz menção de Continuação, e não faz Questão de ser um remake também Então é um spin-off super Separado, assim, da franquia, que tem atrás As referências da franquia, obviamente Você tem lá a maquiagem caricata Você tem o demônio surtando, gritando Ele só não traz uma das características Fundamentais de Bolded, que é o humor É um filme bem sério Bem sério, é Pra analisar E ele traz essa questão da maternidade E eu acho bom isso Porque ele fica enclausurado Num apartamento, e não nesse negócio De ser na selva De ser numa cabana E acho que o apartamento é muito mais urgente Porque tem outros apartamentos do lado Então Acaba participando outras pessoas Do andar e tal E É preocupante porque O filme traz uma mãe E três crianças, sabe? E aí você fica falando Caralho, será que o filme vai ter coragem De matar a criançada? E tem, bicho E tem, sabe? Os caras tem um taco roxo De fazer um filme Um torto de porne Basicamente, né? Arrancando braço Tripa pra fora É um festival de sangue Ele traz referências A filmes de terrores clássicos Quem pegou aí Vai ver o Iluminado No filme o tempo todo Vai ver o Tubarão No filme Vai ver até o próprio Ele se autorreferenciando Com o próprio Valdete Com o Serra Elétrica E tudo Eu achei filme bom Filmaço, sim Achei agradável Pro cinema de terror Que tá tão saturado Ultimamente Eu acho, assim Um respiro Um respiro Que faz jus A franquia realmente Eu só não sei identificar Pra onde ele vai agora Porque não me parece Uma continuação do original E não me parece um remake Então, sei lá Inclusive, né? Pra quem Spoiler aí Mas o filme já tá rodando Então eu acho que não Eu ia ficar se ofender tanto Mas o começo do filme É que parece alguma coisa ali Na verdade ele é o final do filme Tem uma cena ali Que passa na cabana e tal Mas o filme na real Conta como que esse livro Foi chegar na cabana Então nós temos ali O que se passou antes Da história original De Evil Dead Seria assim Mais ou menos, né? É, no primeiro remake Lá de 2013 Ele não é um remake É uma continuação E aí eles falam Que o livro O Necronome com Ex-Mortes Ele consegue Manipular eventos E fazer com que eles Aconteçam Todas as vezes igual E aí Fica meio Já amarra Junto com esse livro aí Tipo O livro foi pra cabana Porque ele quis, tá ligado? Porque Era certeza Que ele ia conseguir As vítimas Na cabaninha, né? E é a mesma cabana No 2013 É que o 2013 Ele é um remake, né? Mas esse daí é um É um Rickle É um Rickle, Gabi? Seria um Rickle É, eu não sei Ele não continua Nem o original E nem o remake, tá ligado? Ele é super separado Da franquia, assim Eu gosto da ideia Talvez um prequel Do remake É Talvez Um Rickle É um Rickle Do primeiro, tá ligado? Como confuso Não, do primeiro Não tem como Até por causa Da data Da época Data, né, cara? É, não tem como É, cara Esses maluquices aí De... Vai falar do Vini Agora, Gabi? Não, é porque tem O plot twist do filme Realmente O demônio Encarna Na mãe Da criançada lá Quando o menino Tem um terremoto, né? E aí abre um buraco No meio do estacionamento E nesse buraco Tá lá escondido O Necronomicon, né? E um monte de disco de vinil Lá com os padres Fazendo rituais E aí como o menino É DJ Ele toca esse vinil No... No toca disco dele E aí o som Acaba pegando Soltando o demônio Pra encarnar na mãe dele Só que aí Que tem um problema, né, cara? O vinil Tá datado de 1923 Cara, o... O vinil Como a gente conhece hoje Que foi... Foi inventado em 1948 A goma bruta dele Foi inventada em 1930 Como o diabo Esses patos Prensaram esse disco Em 1923, cara? Como assim? Como... Não tinha nem objeto Pra gravar o disco, cara Como assim isso aconteceu, sabe? É... É um furo de roteiro, assim? Porque o filme Basicamente Só acontece Porque o menino Toca a porra do vinil E eles não se atentaram A isso, saca? É um furo enorme No filme, assim Que eu não consegui Passar batido, saca? É o pior que Tipo, não dá pra consertar, cara Porque, tipo Na época Teria sinais de rádio Só que sinais de rádio Se fosse, tipo Pelo menos Um terço da população Na época Ele ia ouvir O sinal de rádio E ia virar demônio também Então Você arruma um problema Com o outro Porque não ia dar certo Não pode ter sido alguém Que pegou O áudio original Ali Que estivesse em outro lugar E estivesse Compactado aquilo Num vinil Feito um vinil Sei lá por que, mas Se não tinha vinil Como? Não, não tinha Não, na época do filme Tem, não tem? Não, na época do filme Beleza Não, na época do filme Que o filme tá acontecendo Tem Sim Mas, mano O disco tá datado De 1923, George Não Como é que eles prensaram Essa porra? O diabo Como é que eles gravaram isso? A prensa do diabo A prensa do diabo O Jorge passando pano pro filme Tem Tem um comentário aqui Que eu acho interessante O André Ele fala Eu amei esse filme E achei que um acerto Não colocaram em participação Do Bruce Campbell Essa é uma coisa Que eu já ouvi Uma galera falando Porque todos os filmes Até o remake, se não me engano Tem uma participaçãozinha Do Bruce Campbell Ele aparece no final E fala Groovy Não faz nada Não faz nada É, cara Eu vi gente reclamando Que gosta da franquia e tal Porra, você quer ver o Ash? Tem uma série só do Ash, cara Tem duas temporadas De Ash vs Evil Dead, cara Vamos levar a franquia Pra outro lugar O Ash já foi, cara Vamos pra uma novidade Porque se você coloca Um personagem tão icônico Assim, pra participar do filme Eu acho que fica dependente De ele voltar É que nem o que fizeram Com o Chuck, tá ligado? Você colocar o Andy Você quer ver o Andy, porra Você não quer ver as crianças E já pegando o comentário Da Van D. Adams aqui Eu acho que a atriz Que faz a mãe dos meninos Brilha pra caramba, cara Ela foi muito bem no filme Acho que ela é Um dos pilares do filme Inclusive Tem uma coisa que O Gabi Só pra Só pra Só pra adicionar O que você falou A Alice é Suterland Se eu não me engano O nome dela E assim Ela não é bem Uma atriz novata, tá, gente? Ela fez o Nevoeiro Por exemplo, em 2017 Ela fazia até então Várias temporadas Da série Vikings Que é bem Bem bombada aí Nas redes Só que eu acho Que esse filme Vai dar um patamar novo Pra ela Eu acredito Que ela vai começar A aparecer A gente vai começar A ver ela bem mais agora Porque tem isso, né? Quando um filme Surta assim A tendência É Dentro do cinema De terror Ela tem emprego garantido Em muita coisa, cara Vai rolar muita coisa Com ela aí Esse filme tem uma vibe Bem babaduque Na real, né? Tipo Aquela coisa Da maternidade Malvada, né? Cruel E isso pra mim É um filme muito legal, cara Porque O Jorge falou de terror Com criança Eu lembrei muito Daquele Halloween 3 também, né? O Halloween O único Halloween Que não é com o Michael Myers, né? Que é onde eles matam Criança mesmo E você ver criança Morrendo sem dó Assim no filme É uma raridade, né, cara? E tira um pouco Daquela tranquilidade O bagulho que tá acontecendo No apartamento, né? Não tá em casa remota, cara Tipo Isso pode acontecer Na sua casa, tá ligado? Isso Isso eu acho que Dá um clima legal Pra caralho De assistir, né? Dá um Dá até certo medo mesmo De ver aqui Foi uma coisa Que eu não tinha sentido Ultimamente, né? Acho que O Esquina Maré Que a gente falou Tipo No começo do ano Foi um filme Que me deu medo Pra caralho E esse daí Tipo Quase seis meses depois, né? Tipo Porra É Tem uma parada, Matheus Eu até tava comentando Com o Gabi aqui em off É um bagulho Que eles parecem Que vão fazer ali O óbvio Que é a coisa mais covarde Que é Aquela mãe Que a gente vê Que ela é uma mãe Que ela realmente ama Os filhos dela ali No começo e tal E aí Dá a entender Que a qualquer momento Ela vai ficar tipo Não Eu venci o demônio Pra salvar meus filhos Que ela vai parar Na última hora Quando vai matar os filhos Só que daí não Ela vai e mata mesmo E transforma os filhos Tirando a menorzinha Que ela não consegue O resto Ela faz a janta ali Na família inteira Isso é muito corajoso Detalhe Que já deve tá rolando Tá rolando bastante vídeo Aí na internet Dos bastidores do filme Então foi todo efeito prático Também, cara Isso é muito legal A gente saber Que ainda tem gente Que preza por isso E que isso funciona Pra caralho Que dá um diferencial No filme, né Cara, efeito prático Sempre, sempre Sempre, sempre Muito melhor É mais incrível Tem peso E é mais barato Cara Isso que me irrita, cara Você faz um CGI vagabundo Tipo Ele é mais caro Que um efeito prático, cara Quando a gente falou Do The Sadness lá O The Sadness todo É feito prático, cara 20 milhões Tá ligado Porra Não precisa de estúdio Só Tudo bem que tem certo trabalho Mas tem gente talentosa Pra fazer os efeitos práticos Mas 20 milhões pra filme É nada, cara Mas é Matheus Mas é isso que a gente tá falando Tipo assim É mais barato? É mais barato Mas só que é mais mão de obra E a galera quer cada vez Os estúdios querem diminuir O tanto de gente trabalhando Tá ligado? Pensando É isso Tipo Eu vou pagar Só o Gabriel Pra fazer o CGI Vou pagar uma continha maior Mas só o Gabriel Ou eu vou ter que pagar Tipo 10 pessoas Pra fazer a maquiagem E fazer os bagulhos Eles querem diminuir as pessoas Tá ligado? É o efeito E o Sarah Connor Não é nem Eu não diria nem que eles querem Porque você paga Tipo 100 milhões Pro Gabi fazer o CGI Sendo que você pode pagar O Gabi mais 20 O Gabi mais 10 20 milhões Pra eles fazerem os efeitos práticos Não Não é que eles querem diminuir A quantidade de pessoas Eles querem diminuir A quantidade de tempo Porque o CGI Querendo ou não Ele é mais rápido Pra ser feito Você filma mais rápido E você faz A pós-produção Mais rápido Porque é aquele Velho ditado Resolve na pós Entendeu? Tudo que tiver errado Com as filmagens Resolve na pós E quando o efeito É prático Você demora mais A preparação Pra fazer o filme E aí o gasto Não é com as pessoas O gasto É com o tempo É com o tempo Que o filme vai ser filmado Cara Então tem muito disso Os caras querem diminuir Tempo Eles querem filmar rápido Pra lançar rápido E é isso Saca? Não tem mais O tempo A paciência Pra você montar um filme A partir de efeito prático Cara É por isso que Efeito prático Tá morrendo Mas eu vejo O Evil Dead Assim Porque até Até sair o trailer Daí Eu nem sabia Que esse filme Tava sendo feito Saca? Eu descobri Três meses Antes dele lançar Sabe? Porra Pra mim É um grande filme Uma grande vantagem Eu gostei muito De ter visto ele É um grande filme